A Bienal, ela existe desde 2006, na minha cabeça. É um projeto que ficou ao longo desses anos todos muito presente nas minhas pesquisas, nas minhas investigações. Eu sou de uma cidade aqui perto do Caruaru, Riacho das Almas, e eu sempre achei que eu poderia, de alguma maneira, revisitar a cidade com um projeto de arte contemporâneo. Daí eu criei um trabalho chamado Corpo Barroco, que é um anagrama. Esse anagrama, ele fracionado, ele vira três núcleos, que é o corpo, o barro e o oco. E foi a partir desse anagrama que o barro se revelou como a Bienal. Eu propus ao SESC uma parceria, e nós fizemos duas exposições do SESC, um SESC daqui de Caruaru e outro de Belo Jardim, já fracionando esse anagrama e preparando o terreno para uma exposição de arte contemporânea que contemplasse o barro como um assunto impulsionador de várias questões. E dentro das minhas pesquisas com anagramas, eu descobri que a palavra agreste tem como anagrama resgate. Então, é da natureza da Bienal esse resgate. Não só no sentido de se resgatar, mas no sentido de se reinventar. Então, a Bienal, ela é vivo contato. Ela precisa muito da relação com a comunidade. A comunidade precisa estar presente. A Bienal só faz sentido continuar se ela não for atrelada nem vinculada a um turismo cultural ou a entretenimento. A Bienal, ela tem uma função social e ela precisa dessa relação com a comunidade e com as pessoas. A Bienal, ela tem uma lista. A Bienal, ela tem uma lista. Tchau.